O caso do Flamengo com você se tornou um case muito forte, né? Depois muitas equipes buscaram esse caminho de reorganização fora do campo para tentar dar certo dentro do campo. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência com o Flamengo, desse processo com o Flamengo. Apesar do ano não ter sido muito feliz para o torcedor do Flamengo em campo, é inegável o tanto que o Flamengo cresceu na última década e se reorganizou de fora para dentro. É um simbolismo muito importante para o futebol brasileiro. Eu sou suspeito para falar, mas ele é um simbolismo muito legal. Se a gente olhar em 2013, de fato, quando começou esse trabalho, foi feita primeiro uma diligência. Qual é o tamanho desse endividamento? E naquele momento nós identificamos que o Flamengo era o clube mais endividado do Brasil. Eram mais de 750 milhões de dívida e uma receita próxima de 200 milhões. Então se você olhar num arcabouço financeiro, era um clube, vamos dizer assim, se fosse uma empresa de outro setor, quase que tecnicamente indo em regime falimentar. Porque é um nível de exposição muito alto, até pelo perfil da dívida. A partir daquele momento, foi feito, e acho que o discurso na época do presidente, do Bandeira, foi interessante de não criar expectativas de títulos nessa minha gestão. Eu quero, na verdade, sair com o legado de que esse é um clube que honra com seus compromissos. Então foi feito toda uma renegociação de dívida tributária, e alongamento de dívida, mudança de perfil. Então, o primeiro momento, foram três... A gente dividiu em três pilares, em três níveis. O primeiro momento era recuperação da credibilidade. Acabou com aquela brincadeira que existia no Flamengo. Ah, você finge que... Pampeta, né? Essa entrou para a história do futebol. Você finge que paga e eu finge que joga. É isso. Então ali foi a recuperação da credibilidade. Eu quero voltar, ou, na verdade, iniciar um trabalho para ir para as páginas de negócios. Eu quero que os parceiros visualizem que o Flamengo tem uma governança robusta. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi uma busca por novas receitas. A gente já identificou qual era o nosso problema, né? E aí o meu pai brincava quando eu era criança. A melhor maneira de você sair do buraco, né? O primeiro momento é você parar de cavar. Depois você pensa como é que você sai. Mas primeiro, para de cavar. Que foi esse primeiro momento. Um segundo foi, vamos buscar receita. Por quê? Há uma correlação direta, receita e performance. Se a gente for para qualquer mercado no mundo, a gente vai ver o domínio, né? O protagonismo dos clubes mais ricos. Então o Flamengo foi nessa busca. Era o segundo pilar. E aí ele se converteu, se não me engano, em 2014 ou 2015, já como clube com a maior arrecadação no Brasil, né? E o terceiro pilar, de fato, foi o protagonismo também fora de campo. Ou seja, nenhuma pauta do ambiente regulatório avançaria sem que o Flamengo fosse protagonista. Isso estava desenhado num planejamento estratégico de 10 anos, que era revisado trienalmente. Isso era público, estava dentro do site, exatamente para alinhar expectativas. É só se a gente ver, a gente está falando que esse ano não foi um ano bom para o Flamengo. Se a gente voltasse 10 anos, ou 12 anos, um pouco antes dessa gestão, em 2012, seria um ano fantástico com os resultados desse ano. Então a gente pode ver que mudou um pouco a chave. Então foi simbólico para que também outros clubes percebessem que o trabalho fora de campo traria uma grande correlação de performance. Quais foram as principais dificuldades para implementar essa mentalidade num clube do tamanho do Flamengo, com uma torcida nacional gigante, todo torcedor quer ganhar título. Eu me lembro que o Bandeira de Melo foi massacrado num primeiro momento. Como é que foi virar essa chave? Como é que foi convencer um clube do tamanho do Flamengo de que era preciso ter essa mudança de comportamento para ser saudável? É engraçado porque são vários stakeholders envolvidos. Um deles é a torcida, que é fundamental, ele é muito importante. E aí tinha muita discussão de, ah, a gente não quer ser o campeão de balanço, não é o campeonato de balanço, legal que a gente é superavitário, eu quero saber de título. A discussão de bar não é, ah, meu clube arrecada mais do que o seu, apesar de hoje ter um pouco esse tipo de discussão. Mas foi um trabalho no qual as pessoas, naquele momento, fizeram uma institucionalização dos processos. Qual que foi a grande, vamos dizer assim, a virtude, principalmente do Bandeira e da linha de frente, de que é uma empresa nova cada três anos, é uma associação, dentro do período de mandato. Então, a gente já viu muitas vezes uma gestão que entra, tenta se reestruturar, entra outra e derruba, né? A velocidade da construção é mais lenta que da queda, né? Então, qual foi a ideia? Institucionalizar os processos, atualização do estatuto, escrever, de fato, quais eram as principais políticas, direcionamento, política de remuneração, política de remuneração variável, que no futebol, historicamente, ah, o bicho, eu vou lá no vestiário, te dou um saco de dinheiro. Primeiro, isso acontecia com muita frequência e eu uso a dizer que ainda acontece em algumas situações. Então, no Flamengo, isso foi estancado, tá? E aí, sim, você consegue buscar, através de inovação, novas tecnologias. Então, teve vários testes, até em termos de conteúdo novo, enfim, para que ele fosse protagonista. Então, teve muita resistência, principalmente no início, mas a partir do momento que houve um alinhamento desses stakeholders, que aquilo era fundamental para um futuro sustentável do clube, a gente viu que, opa, nós estamos no caminho certo. E depois disso, a mesma receita do Flamengo foi praticamente usada no Palmeiras, por exemplo, né? É, aí é que é curioso, né? Não é uma receita de bolo, né? Não adianta levar o processo do Flamengo para o Palmeiras, por exemplo. Por quê? O Palmeiras escolheu um processo um pouco diferente. O Flamengo fez toda a reestruturação de maneira orgânica. O que é orgânica? Não houve aporte de fora, né? Foi tudo feito dentro da realidade do clube. E o que isso significa? Significa que, assim, o processo é um pouco mais longo, né? Você não consegue acelerar porque você não tem aporte, mas, de alguma maneira, ele se torna sustentável no médio prazo. No caso do Palmeiras, houve um aporte de curto prazo, que na época o Paulo Nobre, o presidente, quando assumiu, ele não tinha mais recebíveis, não tinha como honrar os compromissos. Ele fez um fundo, né? Um FDIC, e aportou dentro do clube mais de 100 milhões de reais. Ou seja, ele acelerou o processo de reestruturação não só da dívida, mas de alta performance do clube. Então, você pode ver que o Flamengo começou em 2013, ele foi ter resultados 2017, 18, acho que 19 foi o primeiro título relevante. Então, foi um prazo longo. O Palmeiras também começou na gestão do Paulo Nobre e a gente pode ver que já em 2015, 2016, ele já tinha títulos nacionais. Então, foi mais curto, mas com um nível de exposição maior. Talvez, num paralelo, se a gente for pro Galo, pro Atlético, a gente viu que também foi inorgânico, com aporte de fora. Então, ele foi pro protagonismo numa velocidade maior.